Focando aqui um pouquinho em MercadoShops, eu quis trazer de uma forma resumida, então está tudo no mesmo slide, para sobrar tempo também depois de vocês fazerem as perguntas de vocês. Então o primeiro ponto que é muito importante, não tem custo de ativação e a gente não cobra mensalidade dentro do MercadoShops. Então a gente cobra as mesmas tarifas do Mercado Livre, então é o mesmo comissionamento do Mercado Livre, nada mais. Então você vai pagar se vender, se não vender, não paga nada. Por que tem esse asterisco aqui? Por causa daquilo que o Ale falou, que a gente tem uma super novidade, uma ação muito legal que a gente está fazendo, mas eu vou contar para vocês só no final, então vocês têm que assistir até o final para ficar sabendo. Logística integrada com o Mercado Envios, então tudo que vocês já conhecem de Mercado Envios, ele também vai se aplicar no MercadoShops. Quem está usando coleta, coleta vai coletar independente de qual canal de venda, está com anúncio no full, vai vender nos dois canais de venda, então é tudo conectado. A gente usa todo esse ecossistema. O compra protegida, o que favorece vocês e favorece o comprador também, porque o comprador sente mais segurança na hora de comprar, então não adianta às vezes a gente falar, mas o Mercado paga o seguro dinheiro, quando ele reclama. Gente, isso pode ser ruim uma ou duas vezes quando isso acontece, mas em todas as outras vendas que vocês fazem, foi isso que fez gerar a conversão de vendas, porque o cliente ele se sentiu muito mais seguro nesse momento. O meio de pagamento do MercadoShops é o Mercado Pago, o que é sempre importante, o Mercado Pago ele paga com antecipação dentro do MercadoShops, assim como paga dentro do MercadoLivre. Então sempre quando forem comparar MercadoShops com qualquer outra coisa, sempre comparem o seu recebimento com antecipação, tá? E é muito importante, porque a gente tem dinheiro em caixa, que é o que a gente sempre precisa. A loja ela é 100% integrada com o MercadoLivre, então 100% dos seus anúncios vão estar lá dentro do MercadoShops. Você gestiona da mesma forma o anúncio, a venda, o estoque, tudo. Então enviou um anúncio para o full, todo o seu estoque vai estar tanto na loja virtual quanto no MercadoShops. Se vender em algum dos dois canais, não faz diferença, vai baixar um do estoque. Beleza? Boa. A gente não tem limite de publicação, então se você tiver 12 mil anúncios dentro da sua conta do MercadoLivre, seus 12 mil anúncios migram para o MercadoShops. E o cliente ele vai ganhar MercadoPontos e pode usar os benefícios de MercadoPontos na conta dele dentro do MercadoShops, em qualquer URL que ele comprar que seja um MercadoShops. Isso significa que o seu frete provavelmente também vai ficar mais atrativo para o buyer e que a conversão também vai ser melhor. Otá, deixa um pouquinho nesse aí só para recapitular com o pessoal. Então assim, ativar um front, vamos dizer assim, de MercadoShops, ativar a tua loja no MercadoShops é de graça, beleza? Ele tem a mesma integração e a mesma forma de pagamento. Por quê, tá gente? Para vocês entenderem, por trás é uma estrutura de MercadoLivre que está se rodando. Então realmente tudo que você tiver nos seus anúncios vai se refletir. Os seus pedidos vão aparecer no mesmo painel de vendas do MercadoLivre, então você não vai ter que... Ah, e se eu esquecer o pedido? Você não vai esquecer o pedido porque ele vai aparecer para você no seu painel. Se for do full já sai automático. É a única forma de você usar o full do Melly fora de ser realmente na sua loja, então isso daí é um outro diferencial aí, principalmente para a galera de fora que não consegue às vezes ter um frete competitivo na loja virtual porque está fora. Aqui você pode indicar essas lojas de dentro, tá? Pontos importantes, sem limites de publicação e ali eu vou fazer um adendo. Sem publicidade externa. Então você não tem concorrentes aparecendo dentro da tua loja porque ela é sua. Você não tem publicidade de nada. Se o cara refizer a busca, ele cai de novo na tua, nos teus produtos e isso tem sido alguns diferenciais que a gente usa de forma muito consistente do lado de cá, tá? Depois vem as ideias, vamos embora. Pode ir, tá? Legal. Alê, só o que você falou de tecnologia, acho que até vale importante ressaltar. O MercadoShops, ele usa a mesma tecnologia realmente do MercadoLivre. Então a mesma agilidade, a mesma estabilidade e a mesma rapidez que o MercadoLivre tem, o MercadoShops também tem. Então isso é muito positivo. Depois quando a gente está falando em Google, em anúncio, em patrocinar tudo isso, isso é muito importante. Tchau, gente.